Entregar uma arma de brinquedo e receber uma revista em quadrinhos. As crianças da Zona Sul de São Paulo, a região mais violenta da cidade, podem fazer essa troca até sexta-feira em escolas públicas, particulares e bases da Polícia Militar. A iniciativa faz parte da Semana do Desarmamento Infantil, um projeto que aposta na educação para tentar diminuir a violência. O objetivo dessa ação é sensibilizar tanto crianças quanto também adultos com relação aos perigos das armas de fogo. Lucas veio com o pai entregar o revólver e a espada de plástico. Nesta escola, o desarmamento virou tema de aula. Qual a importância do desarmamento? Giovana responde. A importância do desarmamento é contribuir para uma sociedade mais pacífica. O tema virou música. Para o coordenador do Centro de Estudos da Violência da USP, as crianças precisam entender a importância do desarmamento. Dar metralhadoras de plástico para crianças é uma ideia totalmente idiota. Eu tenho simpatia por isso, mas não é só isso que resolve. É preciso também que os pais acompanhem os filhos nos jogos eletrônicos que eles estão utilizando. O presidente do Senado, José Sarney, vai apresentar uma proposta para um novo referendo sobre a venda de armas de fogo no país. O Rui Barbosa dizia que só quem não muda são as pedras. O que não se deve é mudar do bem para o mal, nem do mal para o pior. A ONG Viva Rio sugeriu hoje ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que o governo federal pague pelas munições e não apenas pelas armas a serem recolhidas na campanha do desarmamento deste ano. A discussão é livre. Gustavo aprendeu de forma trágica a odiar as armas. Meu pai faleceu por causa de uma arma que dois bandidos atiraram e mataram ele, andando retrasado. Aí eu me sensibilizo e passo nessa informação para os outros. Não brinca, não incentiva os outros a brincar com arma. Música Música